Olha, olha nos meus olhos Tem um sentimento, uma eternidade Lua, cheia de feitiços Amei um anjo lindo, que felicidade Amor, você nasceu pra mim O tarô revelou e os gusos disseram Que não tem mistério o nosso amor Nas pétalas de flor Não dá mal, me quer, só bem me quer no coração O amor, tudo era vazio, mas você chegou Foi paixão, se manda e desmanda no meu coração E eu não posso mais, não posso te perder Não sei nem te esquecer, meu sonho se desfaz Quem sabe um dia eu te prenda no meu peito Curto tanto o teu jeito, gosto tanto de você O amor, tudo era vazio, mas você chegou Foi paixão, se manda e desmanda no meu coração E eu não posso mais, não posso te perder Pensar em te esquecer, meu sonho se desfaz Quem sabe um dia eu te prenda no meu peito Curto tanto o teu jeito, gosto tanto de você Olha, olha nos meus olhos Tem um sentimento, uma eternidade Lua, cheia de feitiços Amei um anjo lindo Que felicidade Amor, você nasceu pra mim Doutorão revelou e os cúdios disseram Que não tem mistério, nosso amor Nas pétalas de flor Não dá mal, me quer, só bem me quer no coração O amor, tudo era vazio, mas você chegou Foi paixão, se manda e desmanda no meu coração E eu não posso mais, não posso te perder Pensar em te esquecer, meu sonho se desfaz Quem sabe um dia eu te prenda no meu peito Curto tanto o teu jeito, gosto tanto de você O amor, tudo era vazio, mas você chegou Foi paixão, se manda e desmanda no meu coração E eu não posso mais, não posso te perder Pensar em te esquecer, meus sonhos se desfaz Quem sabe um dia eu te prenda no meu peito Curto tanto o teu jeito, gosto tanto de você Olha... Não, não posso te perder Não, não posso te perder Só me茸 um dia que eu te forgiveness Mas eu posso mais, não posso mais, tu temos você